Canaã A paz vai quebrar a perna E enfim vou alcançar a paz Você verá eu vou ser feliz de dar dor Vou rir até desabrumar as parabólicas Você verá eu vou ser feliz de doer Vou ver o sol nascer sem dó nem ré Em Salvador, Somaré, Shangri-La Em cada curva dessa esfera Na esquina de qualquer lugar Você verá eu vou ser feliz de dar dor Vou rir até desabrumar as parabólicas Você verá eu vou ser feliz de doer Vou ver o sol nascer sem dor nem dó No Cariri, Piauí, Cabrobó A solidão vai quebrar a cara E então vou encará-la só